A Copa do Mundo chegou à fase das quartas de final e nossa seleção garantiu vaga. Nossa próxima adversária é a Colômbia, que pela primeira vez enfrentará o Brasil em uma Copa do Mundo. Na fase dos grupos, a seleção brasileira teve duas vitórias e um empate. Já a Colômbia segue 100% no Mundial. As duas seleções foram líderes dos grupos e garantiram vaga nas oitavas de final. O resultado foi a eliminação do Chile e do Uruguai. Agora as duas equipes vão se enfrentar pela vaga nas semifinais. O jogo acontecerá na Arena Castelão, às 17h. Mas e os brasileiros? Estão confiantes? Amanhã vai ser diferente do anterior. Eu acredito que sim. Mais ou menos. Amanhã pode ganhar e sair empate. 2x1 para o Brasil. 3x1. Para que a gente não fique tão aflito com o que aconteceu. Eles vão ter que jogar igual fizeram naquele segundo tempo, naquela partida. O Brasil mesmo se jogou. Se sairmos vitoriosos do jogo contra a Colômbia, estaremos a duas fases do tão sonhado hexacampeonato. Agora, só nos resta a torcer. 3x1. Para que a gente não fique tão aflito com o que aconteceu. 3x4. Para que a gente não fique tão aflito com o que aconteceu. 3x2. Para que a gente não fique tão aflito com o que aconteceu. Obrigado.